Apesar de parte da imprensa já cravar o acerto, John Textor mantém a prudência na negociação com Thiago Almada do Atlanta United. Ao blog do Diogo Dantas, o acionista da SAF do Botafogo comentou o caso. Ainda estamos negociando com o Atlanta, com quem temos ótima relação, mas ele é um grande jogador, importante para a equipe, por isso a decisão ainda não foi tomada. O Botafogo está otimista e espera um acerto ainda neste sábado, informa o blog. A negociação gira em torno de 20 milhões de dólares, 110 milhões de reais. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.